Foi o último passo para finalizar o projeto da graduação em Medicina da PUC-Rio. Em cerimônia na sala do Conselho Universitário, o reitor, padre Anderson Antônio Pedroso, e o presidente nato da Associação e Fraternidade São Francisco de Assis na Providência de Deus, Frei Francisco Belotti, assinaram um memorando de entendimento de convênio. Agora com um hospital conveniado, a Universidade espera o lançamento do edital do Ministério da Educação para que possa seguir adiante com o processo de abertura do curso de graduação em Medicina. Depende da aprovação do MEC, depende da publicação de um edital, da avaliação e depois da aprovação do MEC. A gente está trabalhando com a possibilidade de abrir vestibular no final do ano que vem e começar a turma em 2025. O Hospital São Francisco na Providência de Deus é parte da Associação e Fraternidade São Francisco de Assis na Providência de Deus. Responsável por 74 serviços de saúde no país. A associação conta com 17 mil funcionários que atuam em 7 estados brasileiros. A partir do convênio entre o hospital e a PUC, os alunos da futura graduação poderão atuar não só no Hospital da Providência, na Tijuca, mas também em outras obras mantidas pela Fraternidade, como as desenvolvidas no Amazonas e no Pará. O Frei Francisco, que é o líder de todo esse movimento, ele também tem toda a parte na Amazônia. Os hospitais, navio hospital, ou então barco hospitais na Amazônia, são quatro. Então a gente também vai chegar junto com ele. Então a PUC vai formar médicos no campus da Gávea, na Tijuca e na Amazônia. Também participaram da cerimônia o vice-reitor-geral, padre André Luiz Geraújo, o decano do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, professor Hilton Koch, além do diretor administrativo do hospital, Maurício Nunes, e o diretor médico, Guilherme Costa. Durante o evento, o reitor destacou a necessidade de levar à frente projetos de serviço público. O acordo é parte de um projeto de cooperação que trará benefícios para as duas instituições. Hoje, por exemplo, se você quiser um bom hospital, procure um hospital universitário, que é o hospital de pesquisa, o hospital que não só cuida, mas além dele cuidar, ele também ensina. Quem escolhe a medicina, ele tem que ser estimulado, muito estimulado, a ser, atender aquela pessoa como se fosse a pessoa mais querida da vida dele, porque, na realidade, ele escolheu isso. Ele não escolheu fazer um edifício, ele não escolheu fazer outra coisa, ele escolheu cuidar de gente. Cuidar de gente significa uma humanização, um carinho especial para atender as pessoas. A pós-graduação em medicina da PUC-Rio já funciona há 70 anos e formou mais de 20 mil profissionais. Com a abertura da graduação, a universidade amplia o seu papel na formação de novos profissionais da saúde. A graduação, que é a base da formação, é peça fundamental no processo educacional do médico. E se comunica com todas as outras áreas, não só da saúde, mas também as áreas do conhecimento, as tecnológicas, humanas, sociais. Então, a PUC vai marcar uma história, colocando um novo nível de qualidade nessa formação.